Grinca ferro, gringo e boca mole que não encartou o canto, só duas notas Olha o barulho Bora zero zero, canta Encantar para o rapaziada ver Fora da temporada é difícil também, não é cara? Olha aí, olha a entrada do gringo Olha aí rapaziada Estou me pedindo galas do outro raro E fora da temporada tá família? Olha o outro cantando lá fora Aí tem dois cantos, esse canto e a entrada de gringo Olha que bom o passarinho Aí ó Ele bagunçou todas as notas e encartou só essas notas rapaziada São um brinca ferro de dois anos e meio Registrado certinho Já adquiri ele assim Achando que ia mudar o canto Aí ó, não mudou o canto São greguinho São greguinho Tá igual coleira, é grego Ninguém entende o canto, não é grego? Olha É porque a fêmea tá ali família Fêmea tá doido ali em cima da gaiola branca Ele tem outra na gaiola A volta é novinha Deixa like rapaziada Vocês tem que deixar like rapaziada Compartilhar esses vídeos Quem tem um passarinho assim Já três pessoas me chamou falando que tem um passarinho assim É... Comenta rapaziada Me chama no Instagram Eu quero ver também o canto rapaziada Como que tá Atrás do grego bocamole Mal encartado Aí vem aquele papo né O pai é grego A mãe é grego Tudo filho de grego Cadê a genética do canto? Não existe mano Ele pegou a genética do pai De... De tamanho Entendeu? Tenagem assim aí Entopetar Porque é pouco que entopeta Vai lá Aí tem outro lá fora cantando rapaziada Mal facou já o grego aí ó É nóis É nóis Que raiz